Conta a outra, essa eu não quero mais Já foi o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz Fala essa, de querer me impressionar Pois a boa deus me dar, o besteira é a gente que faz Conta a outra, essa eu não quero mais Já foi o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz Fala essa, de querer me impressionar Pois a boa deus me dar, o besteira é a gente que faz Você mudou pra mim que foi doença Que te impediu de me encontrar O mundo é bem menor do que tu pensa Que ontem já vieram me falar No baile da comunidade Meu Deus me chaca quando o dia não se sabe Mas o mundo é bem menor do que tu pensa Que ontem já vieram me dar, o besteira é a gente que faz Você mudou pra mim que eu pensei que você era um bom rapaz Que ontem já vieram me dar, o besteira é a gente que faz Que ontem já vieram me dar, o besteira é a gente que faz Que ontem já vieram me dar, o suicídio é a gente que faz Oeredito é a gente que faz Que se é me ama kanda poder Atenção Deixada de madeira Eu e o sol de te dar O que é a beleza É tudo a casa de madeira Eu vou por aqui Mas eu e o meu filho E eu e o sol da balada Jovem de todo o tempo Feito de tudo Joga a cima da ponteira Da lado Eu saí do chão E o sol da minha vida Chega E a tilca da meu�en Se seis horas E o sol da minha vida Eu vou támsınız Por favor, eu e o sol da Se liga, eu e o sol da minha vida Se liga, eu e o sol do tempo Você desde lá Obrigado.